Aproveitando o finalzinho das férias e esse mês de fevereiro mais tranquilo, o Clube de Astronomia de Campos estará até amanhã no Guarulhos Plaza Shopping com a exposição Passeio pelo Céu. Para saber mais detalhes, a gente vai conversar agora com o Marcelo de Oliveira, que é do Clube de Astronomia. Marcelo, muito obrigada pela sua participação aqui no jornal e uma exposição gratuita para todo o público conferir um pouquinho do espaço, não é isso? É, a gente vai estar lá no shopping lá em Guarulhos a gente vai estar com modelos de planetas em escala, vai ter o mapa gigante do Marte, que só tem dois desse mapa no Brasil, ele tem gigantesco, as crianças vão poder andar sobre a superfície do planeta nesse mapa. A gente vai estar observando se o tempo ajudar, a gente está observando a Lua. Ontem a gente observou a Lua, foi uma multidão acompanhar a observação, então estão todos convidados, a participação é gratuita. E a gente vai estar lá também, se alguém tiver alguma dúvida de astronomia, quiser conhecer mais um pouquinho, a gente vai estar com exposição de telescópios, vai ter meteorito, as pessoas vão poder tocar no extraterrestre, então é só ir lá visitar, que serão todos bem-vindos. Marcelo, uma outra questão também, além disso tudo, vai ter uma exposição desses foguetes, não é isso? Conta um pouquinho para a gente. É, tem umas maquetezinhas, são pequenas, do foguete que foi à Lua, tem mostrando também algumas, porque ano passado completou 50 anos que o homem pisou na Lua pela primeira vez, então a gente está lá com as imagens dos astronautas que pousaram na Lua pela primeira vez, então todos serão muito bem-vindos. Marcelo, é muito importante, não só crianças, adolescentes e adultos, conhecerem um pouquinho mais desse universo, que às vezes é tão distante deles, não é isso? É, e quem sabe a gente está despertando ali uma vocação, né? Alguns daqueles jovens que estão indo, vão ser os cientistas que vão ajudar a gente no futuro, né? Então a gente, essa é a nossa sempre motivação, né? Ver se a gente consegue despertar novas vocações. Perfeito, então, muito obrigada pela sua participação, convido o pessoal de casa para estar conferindo até amanhã. É, todos serão muito bem-vindos, a participação é gratuita, né? E será o momento de conhecer um pouquinho mais da astronomia, que é uma ciência tão atual. Perfeito, muito obrigada pela sua participação no jornal. Então é isso, até amanhã, das 14h às 22h, acontece no Guaruz Plaza Shopping, a exposição do passeio pelo céu do Clube de Astronomia de Campos, e está todo mundo convidado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.